E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia, e o jogo da vez é Super Godzilla. Oh! Parece, lembra bastante Dragon Ball, não sei porque lembra Dragon Ball essa logo. Vamos ver o que a gente tem de opções, cara. Nada de opções, basicamente, só som. Mais nada, não tem dificuldade, não tem nada. Beleza, game. Vamos aqui começar o jogo, então. Vamos nessa. Aquele cara ali, não sei porque ele me lembra o Elvis Presley. Tá, eles estão trazendo o Godzilla da ilha. Como é que passa, tá? Tá, usa a sua melhor técnica de controle, pra controlar a Godzilla. A gente vai machucar ele se a gente morrer muito rápido. Ah, eles prepararam pontos de energia e ressuprimento pra outros pontos da cidade. Vou coletar esses itens na frente, pra um monstro. Boa sorte. Esse é o layout da batalha. Tá, não posso mexer nada. O Godzilla tá chegando, rapaziada. Posso mexer alguma coisa? Ele tá indo pra onde? Pra cá. Pra cá ele vai pra frente? Ah, tá. Ele tá indo pra frente. Nossa, vai ser muito ruim, caras. Course. Já comecei a levar porrada, já. Vou destruir os prédios? Ah, destruiu o prédio, rapaziada. Acho que não era aí. Mude a direção dele. Ah, tá. Tá, se eu apertar pra baixo, acontece o quê? Ah, ele vem pra baixo. Beleza. Então vamos pra cá. Vida, cara. Nossa, é muito ruim o controle, rapaziada. Aê. Pra cima. Pro lado. Isso. É tipo um campo minado? É isso mesmo? Esse azulzinho é o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Ah. Tá, isso dá energia pro Godzilla. Ah, aumentou a nossa vida ali, ó. Muito bom. Vamos morrer foi eu de novo, então. Vamos deixar a vida 100%. Eu tenho que apertar. Eu esqueço que eu tenho que apertar. Parece ser um jogo de estratégia, rapaziada. Mas eu não tô entendendo muito bem o meu objetivo. Onde é que eu tenho que chegar nesse mapa? E o mais estranho ainda é o Elvis Presley falar comigo o tempo todo. Vamos pegar o tanque. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente pegar o tanque. A gente passou por cima do tanque. Ah, tá. Você pode usar durante a... A batalha. Interessante. A gente vai pegar aquele tanque ali, galera. Eu vou lá atrás daquele tanque lá. Não sei que o caminho que eu fiz é o caminho livre. Agora vamos pra cima. E aí, tanquezinho? Tranquilidade? Tchau pra ti. Seu maldito. Tá. Ah, a gente foi pra outro lugar, ó. Interessante. Aqui vai ter um tanque. A gente vai passar por cima do tanque, obviamente. Vamos pegar a energia aqui. Agora a gente vai ver a energia do outro lado. Interessante. E a direção é só você olhar no mapa, tá? Porque se você for olhar pra parte de cima ali, você vai se perder na direção. Porque ele tá em diagonal. Não. Vamos voltar então. Aquele tanque ali já era. Pô, eu passei por um negócio amarelo ali e nem vi. Posso passar pela água, né? King Shidora. Está próximo do castelo de Osaka. Na área B2. Rápido. Onde é que é isso, cara? Não, cara. Putz, é muito ruim controlar isso aqui. Pra baixo. Pro lado. Pra baixo. Matou o maldito. Eu vou ter que destruir um prédio? Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Ah, tá bom. Vamos vazar daqui. Beleza. Vou ter que destruir um prédio pra pegar aquele negocinho azulzinho ali, ó. Não dá? Eu queria pegar aquele prédio ali. Toma. Agora pra cá. Já era. Coisa linda. Pô, não peguei o itemzão lá em cima? Defense Increase. Beleza. Vamos continuar seguindo. Já deu pra ver que o jogo não é... Pegou o Fighting Spirit item. Usou durante a batalha. Tá bom. Vamos carregar de novo. A gente perdeu aí a nossa vida. É bem parado o negócio, né? Bem devagar. Tá, a gente recuperou bastante ali a nossa vida. Muito bom. Ah, será que eu tenho que pegar todos os pontos amarelos? Deve ser isso, rapaziada. Pode ser. Eu tenho tempo ali pra pegar todos os pontos amarelos. Não sei o que que tá trazendo em mim. Tá, não deu nada? Tá, aquilo ali não é nada, então. Tem um lugar que eu passo ali que eu sou bombardeado louconamente. Deixa eu ver se eu consigo destruir pra pegar aquele negócio azul ali. Vamos destruir o prédio. Acabamos com o prédio. Coisa linda. Não pegamos nada. Ah, tá. O negócio ali é pra carregar a nossa vida, né? Beleza. É isso. Subiu bastante a vida. Tá bom. Ah, tem mais coisa aqui embaixo, ó. Ah, então tava sendo atacado de um lugar fora do mapa. Ah, na verdade eu desci. Pra onde eu já tava. Ah, entendi. Ih, agora que eu entendi que o mapa se moveu desse jeito. O cara tinha falado que o outro bicho tava em algum lugar e eu não prestei atenção, rapaziada. Tô andando aqui, pegando os itenzinhos. Na loucura. E o tempo tá acabando. Esse amarelinho é o quê? King está perto do Osaka Castelo. Na área. 2B. Um deck é a área 2B, irmão. Eu posso apertar um... Eu tenho select pra ver o mapa. Ah, tá. 2B. Ah, tá. É o botão... É o gatilho aqui, rapaziada. Pra ver a área 2B. Então vamos lá pra área 2B. Se bem que tá acabando o tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo de chegar. Porque até o nosso Godzilla se mover, vai demorar um pouquinho. Tava tentando entender onde é que o cara tava falando. Onde é que ele tá vendo 2B quando eu não tava vendo 2B. Agora vamos pra área. Aê, chegamos na área 2B. Pegamos aqui um negócio. Beleza. Vamos chegar perto lá. Vamos por cima. Vamos chegar lá no pontinho rosa, então. Ó, o pontinho rosa se move também, ó. Tá. Agora tamo indo pro castelo do Osaka, lá. O inimigo está ao redor. Tenha cuidado. Beleza, irmão. Vamos nessa. O inimigo tá botando um monte de bagulhinho perto de nós. Só pra acabar com nós. Pode não. Agora tem a battle. Isso é estranho. Ah, tá. Ele deveria estar nesse ponto. Ih, rapaz. Deu ruim. Opa, chegou. Ó, chegou um velhinho também. Ok, Scoot e Godzilla. Scoot e Godzilla e o outro inimigo, ambos têm... Feroz Fight Spirit. Espírito feroz, alguma coisa assim. A força é... Mais inimigos atacam e mais destrutivo as técnicas de Godzilla podem atacar. Cada inimigo tem seu próprio ritmo. E o instinto. A barra de instinto. Cai com um certo padrão. Ponto. Inimigo luta. Espírito. Tamborou a Godzilla. Slips close. Vale holding down. Nossa, cara. Muita coisa. Janela de ataque. Tá, terminou o tempo. Tá, terminou o tempo. Estamos jogando Yu-Gi-Oh! Agora, rapaziada. Muito esquisito. E você... Ele fica atacando poderzinho. Eu não sei atacar poderzinho. Vou ver se eu tenho poderzinho de outra forma. Eu só tenho soquinho. Escape. Escape. Ah, eu só tenho soquinho, caras. Como assim? O cara veio com raiozinho e o meu boneco só dá soquinho. Até onde eu lembro, o Godzilla tinha um negócio que ele fazia... Quando ele abria a boca, tipo um raio na boca, não tinha? Será que tem algum especial que a gente faz? Né, caras? Eu não sei. Tem uma janela de ataque ali, mas eu não dou a mini pra pra janela de ataque. Rapaziada. Vamos ficando por aqui. Não esquece. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Se você já jogou esse game na época do Super Nintendo ou na época dos emuladores, coloca aí embaixo. Quem sabe eu consigo fazer um vídeo 2 aqui com a sua dica que você colocar aí nos comentários. Tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, até mais. E fui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Legenda Adriana Zanotto